Ó, há um tempo atrás eu falei que sapatinho de véia ia bombar, tá bombando. Eu falei que bolsinha baguete ia bombar, tá bombando. Agora eu vim te falar outra coisa que tá bombando, que eu quero que você não me escute, viu? Oiê, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda. Pra quem não sabe, meu nome é Vitória Rocha, mais conhecida como Vi Rocha. E eu tenho esse canal aqui pra te ajudar a se vestir cada vez melhor, a ser uma mulher cada vez mais maravilhosa. Então já se inscreve se você não é inscrito pra você não perder nenhum conteúdo de moda desse canal, tá certo? Já deixa suas sugestões, o que você quer ver aqui nos comentários, que eu tô pronta pra te ouvir. Bom, o vídeo de hoje é uma Vi Pills. O Vitor que colocou esse nome. Pílulas da Vi, que vai ser um vídeo super rápido, por isso que eu dei esse nome. Pra que você possa saber de algo que está bombando. Eu pensei, vou gravar uns stories, vou contar pra galera. Mas eu pensei, por que não gravar um vídeo no YouTube pra deixar por mais de 24 horas e pra mais pessoas saberem, pra mais pessoas ficarem estilosas. Então a minha dica de hoje é de uma tendência que tá começando agora e que vai virar um modismo, sim, muito em breve. Que é o suéter com camisa. Essa combinação, nada muito óbvia, vai vir com tudo. E eu já tô vendo aí vários fashionistas usando. Por isso que eu já trouxe esse vídeo aqui pra você. Porque você vai ver cada vez mais frequentemente. Então já dá uma olhada aqui nessa composição, como que ela funciona. É basicamente um suéter, um suéter de lã ou de tricô. Daqueles de vovô ou de vovó mesmo, com uma camisa por baixo. E aí existem várias composições diferentes. Você pode usar uma camisa compridona com um suéter um pouco mais curto. Você pode usar uma camisa mais curta com o suéter e uma calça. Você pode usar, inclusive, camisas de cores diferentes com o suéter de outra cor. Mas o que eu mais tô vendo são os tons mais clássicos. Então, aquela cartela de cores mais neutra. Que eu acho incrível. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Ou um tom sobre tom. Eu acho que fica elegantíssimo. E outra combinação que eu tô vendo bastante. É do suéter com uma manga mais bufante. Chiquérrimo. Tá, Vi? Mas o que é esse suéter, né? Que coisa mais cafona, que mais estranha. Onde que eu encontro isso? Bom, essa é uma peça que a gente comumente vê no guarda-roupa masculino. Eu vejo bastante. E é usado mais pelos senhoreszinhos ali no inverno e tal. Mas que você pode, sim, aderir no seu estilo, no seu guarda-roupa. E que você não precisa encontrar um caríssimo por aí. Mas eu tenho uma amiga, Thaís Lessa, inclusive, que encontrou um por R$12,00 na internet. Ela já tá fazendo looks lindíssimos. Então, já aproveita pra pesquisar na internet suéter desses mais sem manga mesmo. Que você vai ver que tem algumas opções. E você pode ir em brechós presenciais ou você pode fazer como eu fiz. Que comprei um novo na internet que eu amei. Achei a coisa mais maravilhosa do mundo. E que eu sei que vai durar a minha vida inteira. É isso que eu tô mostrando pra vocês. Ele é muito lindo. Eu já tô louca pra fazer combinações e postar lá no Instagram. Então, se você não me segue, segue aí. Arroba Vi Rocha. Tá aparecendo aqui na tela. Bom, era um vídeo rapidinho mesmo que eu queria contar pra você. Então, se você assistiu até aqui, faz uma coisa pra mim. Comenta aqui que eu quero saber quem você é. Vi, eu acredito, nas tendências que você aposta. Gostei dessa frase. Se é você que aposta nas tendências, mesmo que você não vá usar. Mas que você acredita que vai bombar. Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Tá certo? Um beijo. Espero que você saia desse vídeo inspiradíssima. A montar looks maravilhosos pra mulher maravilhosa que você é. Se enxerga, viu, Fia? Se enxerga. Se enxerga. Se enxerga. Se enxerga. Obrigado.